Tá, não. Agora, ó, seriedade, cheve. A gameplay aqui, além do resgate, vai ter bastante conteúdo e didática, certo? A gente quer que você possa sair da DP o mais rápido possível aí e possa cumprir pena reduzida. O que que você joga de AD Carry, cheve? Tudo! Sabe jogar de Tristana? Sei jogar de todos. Sabe jogar de Jim? Sei de todos, todos! Alô, o microfone tá mutado. Os melhores AD Carry são esses aí, então. Carissa, Jim e Tristana. Não, 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 não. Aí eu abuso. Tem que jogar com variedade de... muita. Mas você não quer rushar ponto? Mas então, aí eu rusho nesse elo, dá pra gente treinar. Mano, e esse smite aí na Caissa, é meta? É pra gente não perder o objetivo. Demorou, a runinha tá em dia aí, chuva das lâminas, bonitinho. Tá o Blitz. Eu deixo automático, sai pra não ter nenhum. Não, 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 não. Não pode fazer isso não, mano. Mas tá, chuva de lã, né? Já vi que hoje é daqui pra cadeia, né, velho? Já viram que o chefe tá pro crime, né, velho? Bora então, chefe. Trai hard, hein, velho? Trai hard. Eu que peço isso a você, por favor. Você vai querer que eu dê dicas durante a gameplay ou você sabe de tudo? Você só tá no prata porque pega time lixo. Não, eu tô no prata porque eu não jogo, pô. Se eu quiser jogar, eu viro o diamante tranquilamente. Não, mas pode dar dica aí, pode ficar à vontade. Bom, pra você aí que tá acostumado aí com jungle que campas solene, chefe, eu não vou campar não, tá? Preciso de lixo não, né? Preciso, preciso. Que chaco é esse? É um chaco bom. Ó, se você dá três auto-ataque, são três auto-ataque a menos que eu tenho que dar, então é dois segundos que eu ganho a mais pra chegar no outro buff, que depois eu vou chegar no buff do cara e vou pegar ele de pau duro, entendeu? E cem a menos de vida que eu perco. O único ruim dentro da lixa é que você perde a pressão do bot ali um pouco. Que isso? Acabou já o jogo, tá? Ó, chefe, esse jogo eu quero que você me ajude a atracar o jungle inimigo, ó. Só vai danascar o meto, eu não tô pra caralho de fazer graça. Só vai comunicando o jungle deles, que aí o Hatch é comigo. É? É. O Rob morreu já. Acabou o jogo já, tá? Eu achei o programa que eu desvio de todos os skills shot, tá ligado? É massa, velho. É massa? Sim. Eu quero matar o Graves aqui embaixo, ó. Tenta pra matar o mais rápido de Minion aí que deve... Ah, ele já fez, ele deve estar na minha jungle aqui, ó. Chamar o All-Star pra vir aqui. Cuidado com o dive aí. Graves tá aqui. Olha ele aqui. Vai, chefe. Vai pra onde? Eu tô morto. Mata o cara aí, porra. Vem, vem. Ajuda, p... Meu Deus, velho. Tá bom, tá bom. Sem condições. Tá safe? Acabou de chegar um carro aqui pra você, chefe. Joga e joga. O Graves provavelmente vai continuar a bot. Os campos dele já respawnaram aqui o Dumbledore e a galinha. E é o pior que a Samira close aqui, eu não sei nem o cara faz, tá? É bem forte. Eu também não sei explicar direito, não. Só cuidado com a skill dela que cancela uma habilidade aí. Ó, Fiora, ó. Fiora, chefe. Ó. Não, esse jogo acabou, esse jogo acabou. Fiora é seu viewer? Fiora é seu viewer? Meu primo. Ó o BR, sei lá, 30. Ó, o Ione já foi de conteúdo aqui, já. Primeira partida clean, tá, mas... Pô, fui de um com a Facebook, eu ganhei oito seguidas, tá? Que elo, você tá aí? Eu tava... Ah, prata, tô... Prata. Verdade, né? Eu ganhei oito e não peguei ela. Não tem isso também, não. Mas é pro... Cara do Dota. Você trouxe experiência do outro jogo, ô, Jeve? Do Dota? Do Dota. Ajudou pra caralho, né? A farmar. Por isso que meu farm é igual do BRT, velho. Que late game você vinga, né? Ó, vou solar os dois aqui. Eu acho que o Graves tá bot. Ele pode estar o que ele quiser, ô. É? É. Ele pode estar o que ele quiser, que é do boquinho, porra. Ó lá, ó lá, Cheve, na velocidade, The Kite. Pra tomar no cu, porra. Você gosta de jogar longe, Cheve? Eu gosto. Você se diverte. O que o Alistar tem que fazer agora, tá ligado, Cheve? O Alistar tem que subir e me ajudar a fazer o Arauto. E você tem que ficar vivo no bot, tá ligado? Então fala isso pra ele, que ele tá indo não. Ó, só que ele é prato, então tá tudo certo. A Seraphine também é. Mas no Raelo, geralmente nesse primeiro B aqui, depois de ter feito o drag, o Sup já vem ajudar ali em cima, tá ligado? Mas por que aqui não é melhor ele fazer pra essa gente matar de novo não? Não, porque o bot já tá ganho, velho. A gente não tem drag, é só você ficar vivo aí e ele me ajudar a pegar o Arauto, entendeu? Pra esnobalar mais o game. E agora, por exemplo, ó, eu starto o Arauto, tem briga no rio, o Sup que chega primeiro ganha o duelo, entendeu? Dá pra gente dar um dive top, mas aí se for o caso, você bota uma ward safe e give uma wave, tá ligado? Porque eles vão perder bem mais do que você. Eu acho que ele tá escutando a live, que ele fez isso, ó. Sim, eu também acho. Agora, por exemplo, se nós divar o top aqui, ele só morre. Também que é meio perigoso. Ah, foda-se. Ah, isso aqui não é prata não, chefe. É porque o meu MMR tá alto, eu tô puxando o... Challenger. Agora ele dá bem antes que você se foda aí. Mas o Graves tá top, você não vai tomar dive. Talvez tome dos dois, mas você ganha. Mentira, emocionei. Uma parada que a galera tá fazendo bastante é jogar de AD Carry com Exaust, tá ligado? Ah, mas aí é na estilagem, eu já. Mas na moral, eu acho que nosso time é tudo Smurf, viu? Esse Raimer, a Fiora... E eu... E você. Eita, vamos pegar ele lá. Ó, já que minha line tá ganhando, eu vou dar um tutorial pra rapaziada. Vai lá. O meu Jango, como ele é um cara experiente, ele tá okindo nas outras line, porque ele sabe que o bot tá GG. Então, não é? Sim. Presente. E o follow up aqui, vai ter ou não vai? Vai. Vai, chefe. Vai que é tua, mano. Calma. Ó lá. Tu vai roubar? Eu não roubei nada, velho. Aqui, ó. Vamos dividir o gold da torre. Vamos, vamos. Se bem que você é o BRTT, né? Eu vou deixar você pegar o gold de solo aí. Deixa o recurso pro pai. Deixa o recurso pro pai. Nem sei o que o Alistar tá fazendo aí, ó. Já tá te prejudicando. Já era pra ele ter salido. Não tô entendendo também, não. A gente tá só na live, segue aí. Mas me ajuda a drag aí, já. Pega essa preta e vem drag. Na real, esse drag aqui, quando a gente tiver no elo maior, a gente não vai fazer, tá? Porque é over. Mas aqui, como o game já estompou, a gente vai fazer. Como que é over? Tá 10 a 4, pô. Mas num game que tá pegado, seria melhor resetar, tá ligado? Presente. Aqui eu já troco a pink pela azulzinha ou não? Já. Level 9 já pode trocar. Pega azul, hein? E agora, depois que você levar o bot, você pode jogar mid. Não, primeiro leva a torre ali, depois você joga a mid. Ah, esse game tá estompado, foda-se. Conforme a gente for jogando, eu vou te passando as manhas, você vai pegando. Que isso, velho? Boa, chefe. Beitou. Eu volto, hein? Ah, vai embora. Esse game aqui já estompou. Faz o que você quiser, velho. Boa. Boa dica. É assim que a galera perde o jogo, só dando over. Mas é um over consciente, você vai puxar o wave e dar reset. Você não vai ficar igual um pão batendo na torre, né? Boa. Aí é assim que a galera perde o game. Esse jogo tá difícil, rapaziada. 25 a 4. Tá difícil pros caras, né? Jungle gap, mid... Mid ok. Mid afundando, na verdade. Toma. Eu não sei aonde que tá ok, velho. GG, tá lá. Opa! Free points aqui, hein? Vitória. Desse jeito eu gosto, meu Pipe. Meu amigo. É? É. Desse jeito é bom demais. Ó, te honrei aqui, ó. Liderança e estratégia. Ótimas chamadas, Chefe. Presente. Ganhei 17, PDM. Ganhei 20. Bora. 40. Bora. Já deligou.